Olha aí pessoal É tudo firme aqui, hein, povo? Tudo firme? Tá, tá, como aqui? R$200,00 Olha aí pessoal, R$2.100,00 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 Deixa eu subir mais um pouco, pra nós ver aqui direitinho R$2.100,00 R$2.100,00 Quer deixar teu contato ou só aqui na feira? Só aqui na feira, né? Obrigado, viu? R$2.100,00 aí pessoal Olha, já estamos aqui em outro curral aqui pessoal Tem macho e tem fêmea aqui, né? Tem duas fêmeas Só tem duas fêmeas, o recheio é tudo macho Olha Deixa eu voltar daí primeiro aqui, ó Tu tá pedindo a coma aqui, gente, pô? Se for tudo é a R$2.050,00 Se for tudo é a R$2.050,00 Aí se for pro cabiscolho aí Até R$4.800,00 aí Até R$4.800,00 aí Até R$4.800,00 aí Olha aí, ó Dá um gira pra vocês verem aqui pessoal Dá um gira aqui no lugar pra vocês verem aí, ó Vai escolher aí, vai sair uma menina, R$2.400,00 esse maior Se for tudo aqui, esse cara R$2.050,00 Quer deixar teu contato? Deixa Diga aí, pode filmar tudo, não pode? Bora Diga aí R$4.800,00 R$4.800,00 Pronto R$87,00, né? R$87,00 Olha, alguma pessoa interessa aí, ó Deixa eu entrar em contato com ele aí, ó Olha aí, ó Primeiro aí Valeu aí, viu? Valeu, Pedro Olha aí, pessoal O cara aqui do cidadão aqui, ó Tô pedindo a R$2.000,00 É, como é aqui teu gado? A R$2.000,00 A R$2.000,00 um pelo outro Mas eu tenho preço de vender Ó, pedi dele aqui, ó R$2.000,00 um pelo outro, pessoal Entra aí, galuzão, olha aí Que se der pra tudo isso Eu não abri esse preço pra ninguém E essa garrota aí é quanto? Essa garrota Aqui é R$2.700,00 R$2.700,00 E aqui, ó A R$2.000,00 aí Garrota aqui, ó Tá negociando aqui, o pai de Luciano Aqui, ó Você negociou pra eu pedir o contato dele aqui R$99,00 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 R$64,00 R$0.900,00 R$0.900,00 É R$87,00, né? É Falar com Não quer não Como é teu nome? É Janilson Mas já conhecido por dela Pronto Aí, Luciano Seu pai tá aqui na feira E aí, meu boto? Manda um salve pra Luciano aí Aí, Luciano Seu pai tá aqui na feira Comprar um galho Comprar um galho É porque eu tô sem a filha É porque eu tô sem a filha Eu sou o vinho do telefone Ela já sabe como é que é Já Vou pegar um telefone Vou mostrar aqui Dois e dez e oito e tá pro espaço Tá enganchado de cem quanto? Cem quanto Ele dizia, tá feito e pronto Quer ter o soldado Tá perto ainda, tá? Tá, hein? Marcelo de Zébote Alô, Marcelo Forte abraço Gente boa, obrigado aí, viu? Alô Tá acompanhando esse gatinho aqui, ó Dois mil reais aí um piloto Deixa eu filmar a galera aqui, ó É a galera de onde? Santa André Na Paraíba Na Paraíba Manda aí, pode mandar um alô Quem é que vai mandar um alô? Manda aí Pode mandar, rapaz Alô? Tá Tá vendo? E vocês vão mandar um alô, não? Pode mandar um alô Na Paraíba Pronto Forte abraço aí, viu? Falou, meu Deus Alô Alô A gente vai seguindo aqui, pessoal Na feira aqui Vamos Encerrar aqui essa pesquisa aí pra vocês E vamos agora entrar lá no paito ali pra fazer Segunda pesquisa aqui, né? Beleza? Peço a vocês aí que assistem aí, pessoal Primeira e segunda parte da feira Do Gado de Itabira, viu? Tem a primeira parte aí que é do Do Os currais E vamos fazer A segunda parte que é aqui, ó Um par Beleza, pessoal? Eu subi aqui que vem Gado ali brabo E a gente vai fazer a segunda pesquisa aqui, ó Vai brabo Vamos encerrar aí, filho Deixe seu joinha Deixe seu joinha Se inscreva, curta e compartilhe aí No paito Na feira de Gado de Itabira Olha ele aí, tá bom? Dois mil dois mil ele aí, ó Olha a boiada É tudo macho aqui? É tudo macho 2.400 2.400 Deixa eu subir aqui Ó a gada aí Vem gada aí Vem gada aqui Chegando gada aí na feira 2.400 Quer deixar teu contrato, gente? Volta aí 9 9 9, 9, 31 9, 9, 31 9, 6, 35 9, 6, 35 87, né? É Fala com Telei Telei Olha aí, Telei Obrigado, viu? É o gado dele aí, ó Estamos aqui na Feira do Gado de Itabira aí Feira do Gado de Itabira Que acontece todas as quarta-feiras aí A Naupeito e Florença Restrando mais uma feira pra vocês aí Aqui é tudo macho aqui? É, tudo macho Tudo macho, né? Olha aí, pessoal Tu tá pedindo a como aqui? 2.400 2.400 É Ó, 2.400 reais aqui, ó Vou voltar da primeira aí, ó Tu quer deixar teu contato? Deixa Diga aí 9, 7, 7, 7, 41 Fala com Já isso Já isso 87, né? É, 87 87, né? Qualquer coisa aí Você entra em contato com ele aí, pessoal 2.400 aí, ó Deus, obrigado aí, viu? Obrigado O canal Pedro e Florença vai seguindo aí Na Feira do Gado de Itabira aí Olha aí, pessoal Estamos aqui no corra aqui do Meu amigo aqui, Geraldo Aqui, ó Olha aqui os seus garrotos aqui Olha, aquele ali Graças a Deus Chuvendo bastante lama, né, Silvio? Bastante lama Tá bom Aí tá bom Melhor do que poeira Que poeira é Se eu passar o preço aí da junta 4.800 4.700 4.800 4.700 E as 5.200 E as 5.200 Olha Dá um giro aqui Pra turma vir aqui Direitinho Ó Esse aqui é o gado aí Do seu Geraldo aí Senhor Geraldo, é Só manso de corda? Não, só de corda Nem de corda é Porque eu tenho corda hoje Não vai amansar ainda, né? É Olha aí, pessoal Esse aqui é do amigo aí Geraldo aí Deixa o seu contato novamente aí Pra turma aí O meu é 011 9795 22 645 Geraldo Fala com o seu Geraldo DDD É 11, pessoal Que é São Paulo, né? DDD de São Paulo Olha aí Chuta bola aí O gado dele aí Senhor Geraldo Obrigado aí Boa sorte aí, viu? Forte abraço aí E o canal Petrolense Vai seguindo aqui Na feira de gato Tá vindo aí Olha aí, pessoal Estamos aqui no Corrado Abregar ao descer aí Tá com esse gado aqui Hoje O descer é tudo macho aqui Tá como aqui? 2050 2050 2050 2050 aí, pessoal Um piloto aí, ó O gado aí de um amigo aí O descer aí, ó Corrado dele aqui, ó A entrada é aqui na frente Fiquei logo aqui, ó No primeiro corral aqui, ó A direita Qualquer coisa aí Procura ele lá Aqui na feira aqui, ó 2050 aí Olha aí Obrigado aí, viu? Valeu, bicho O Napeto e o Florento Vai seguindo aqui, pessoal A feira de gado de Itabiri Primeira, neném Arroca aí, turma O que é do gado de Itabiri Itabiri é perigoso E aí Tá bom, Anado? Vai Olha, pessoal Estamos aqui no Corrado aqui do amigo Aqui, ó Neném 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 tá aqui, ó Tamo aí, a feira aberta De novo, né, pessoal? Feira aberta, graças a Deus Tá devagar hoje, né Que a turma Acho que ficou Mas fica boa Né? Mas quarta-feira, se Deus quiser Controla tudo Eu não sabia Que tinha, né, derrota É Ô, Pedro Essas bezerrinhas Ainda é 1450 Ah, 1450 Um pelo outro É, o menino ali É dele, Jalinho É do vidralho É do vidralho, amigo meu Aí, ó 1450, Pedro 1.450, aí, ó Bora, Arnado Bora, Arnado Primeiro abraço Aí, ó Ó, lá 1.450, aí Tu tem duas bezerrinhas 3 e... 100 3 e 100 3 e 100 3 e 100 2 bezerrinhas 2 separadas aqui, né 3.100 é tua 3.100 Dê seu contato 3 e 9 em seguida 5 e 8 36 e 37 É o novo contato Do amigo Nenê, né Perde o telefone Nenê perdeu o telefone Aí, o novo contato dele Vai ficar aí na tela, pessoal Qualquer coisa Eu posso chamar Qualquer coisa A turma aí Você vai chamar o Nenê aí Nenê Muita chuva, graças a Deus Choveu, choveu Se não choveu ontem Você passou só uma garoa Mas é bom, né Mas Deus quiser Vai chegar Valeu Valeu, perdão Descer aqui Já vou diretamente Já tô num currar aqui Eu tô um amigo Tão de suíta Naldão Naldão é meu amigo demais Naldão, raposa branca Raposa também é meu amigo demais 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 Betão também lá Betão é meu amigo também Mandar um abraço aí A todo mundo lá na... Cadê Luizudinho, rapaz? Mandar um forte abraço pra ele, rapaz Nunca mais mandei um abraço pra ele Essa semana eu tava lembrando dele Mas rapaz Tô lembrando de Luizudinho Mandar um forte abraço pra ele Mas hoje eu me lembrei Alô, neném Forte abraço, viu? Já vou entrando aqui, pessoal Ó, diretamente aqui no currar Do amigo aqui do amigo aqui, ó Tão de suíta Ó a lama Vamos entrar aqui na lama aqui Ó, graças a Deus Melhor do que poeira Tão de suíta, meu patrão Passar aqui com a rota Epa Dei com esse nome Meu patrão, Tão de suíta Tá bom mesmo Mas só tá nós dois aqui pertinho, Tão Tá tudo em paz, né, Tão? Tá devagarzinho, né? Que muita gente tá... Vai dar tudo certo, Deus quiser É, mas se Deus quiser A quarta-feira tá tudo Normal A partir de quarta-feira Vai dar tudo certo Se Deus quiser Passa o preço do seu gado aí, Tão Pra gente A partir de mil e duzentos Tem gado, isso? A partir de mil e duzentos Já tem gado Aí tá certo Tem umas vaquinhas boas aí Dentro, hein, Tão? Ó, umas vaquinhas primidas aí Ó As vaquinhas aí Tem umas garrotadas boas Tem essa boasinha também aqui Esses boas Esses boas aí, ó Como aqui, Tão? É, quatro e pouco Quatro e quinhentos Quartei por quatro e quinhentos Quatro mil até aqui Quatro mil, hein? Quatro contas Ó, partiu por quatro contas Você vai vir pra feira e negociar, Tão Deixa eu subir aqui, ó Bora Quatro, quatro e quinhentos Olha aqui, ó Olha Gato Tão Esquita Contato dele Sempre fica aí na tela Aí Vocês entrarem em contato Com ele aí, ó E negociar aí Bidê Você é uma potência, Bidê Vamos dar um vídeo aqui E aí Pode mandar aí Deixa eu puxar pra cá Mandou só Bafão Soares Bidinha E o Bola Firmino Que estão em São Paulo Só tem duas Forte abraço pra eles lá, viu? É, dois e oitocentos Estamos aqui no quarto Tão Esquita, pessoal Mandar um alô aqui pra Zé Fernando Cariri Lá em São Paulo Foi André lá da borracharia Viola, meu amigo Viola Lá da borracharia Que mandou Deixar esse salvo aí Pra Zé Fernando Cariri Mandar um Forte abraço Leandro lá de Palmares Ele pediu também Pra mandar um abraço aí Pra Zito Tubar do Vaqueiro Léo Vaqueiro E assim lá de Jardim Forte abraço, viu? Me dá um forte abraço Também pro meu amigo Hugo Pediu pra mandar um forte abraço Também pra turma lá de De Flores Mandar um forte abraço Também pra turma lá de De Fátima Esse aqui é o gato Tão Esuída, pessoal Monta deles Fica aí na tela Vamos dar um giro aqui Pra não ir Seguindo aqui a pesquisa Pra vocês Olha aí Primeira qualidade Paga os vinhos Primeira aí Não Deu de centena Deu de centena Quanto do rio dessa Ela é Quanto é ela? Com a vizenta? É Cinco e duzentos Cinco e duzentos Cinco e duzentos Oito litros de leite é? Oito litros Cinco e duzentos No rio Não vai dizer mais Vizenta mais não Zé Vizenta Agora é bonita Olha o arnaldo ali E aí Tem que filmar o arnaldo Esse arnaldo vai arrumar Na morada Tá bom né? óh 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 óh